Olá pessoal, estamos de volta. Na aula passada nós trabalhamos em ciclos juninos, alguns materiais, alguns utensílios, danças, comidas, que a gente trabalhou no meio de junho. E na aula de hoje, estou recebendo uma visita muito especial, a visita da doutora Isadora Fernanda, cirurgia dentista da rede municipal de Ribeirão, e ela hoje vai tirar algumas dúvidas que eu tenho e vocês têm em casa. Então vamos fazer uma roda de conversa, todo mundo, chama toda a família, vamos fazer todo esse ciclo, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas, conversar e ter um bom debate. Então eu gostaria que a doutora Isadora fizesse a sua apresentação. Olá gente, primeiro de tudo, eu quero dizer que eu estou muito grata por receber esse convite do professor João, para dar essa aula aqui para vocês. E eu quero dizer que para mim é um prazer transmitir conhecimento para vocês, para mim é um prazer estar aqui. Então vamos lá, né? Eu sou Isadora, como ele falou, sou cirurgiã dentista e trabalho aqui na Prefeitura de Ribeirão, na rede municipal, né? Trabalho em um posto de saúde na atenção básica. E vamos lá conversar um pouco sobre saúde bucal. Então, como o professor João falou, nós vamos falar sobre saúde bucal. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui a vocês, a vocês, saúde começa pela boca. Essa é a frase mais importante, eu acho que é a frase mais verdadeira que a gente tem a dizer aqui hoje. Por que saúde começa pela boca? Porque a boca é a cavidade do corpo da gente, uma das maiores cavidades do corpo da gente, é a maior. Então, ela é a porta de entrada para muitas bactérias, muitos micro-organismos e ali, e a partir da boca que pode se iniciar muitos problemas, sejam eles bucais ou não. Então, vamos lá. Por que é importante ter tempo e sabe dizer? Eu acabei de falar que saúde começa pela boca. Mas antes eu quero dizer a vocês, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Então, pensem comigo, por que temos dentes? Para que servem os nossos dentes? A primeira coisa, os nossos dentes servem para a mastigação, para a gente ter a mastigação correta, né? Eu sei que cada dente tem uma função específica. Então, os nossos dentes servem para que a gente tenha uma mastigação correta. E vamos falar sobre alimentação saudável. Por que está aqui a alimentação saudável? Por que uma alimentação saudável está inteiramente relacionada com a saúde bucal? Porque se a gente tem uma alimentação saudável, a gente vai prevenir muitos problemas, inclusive o maior de todos, né? A cárie. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos pensar comigo, tá? Qual é o alimento maior que é o maior causador de doenças bucais? Pensar comigo, qual será, João? Será que é os refrigerantes? O ciclete? Isso, muito bem. O chocolate? Isso, muito bem. Os açúcares que contêm esses alimentos são os maiores causadores de problemas bucais. Então, para que a gente evite problemas bucais, é interessante que a gente faça um consumo inteligente dos açúcares. Ou seja, o que eu estou dizendo, João, que não é para a gente deixar de comer, é ser dessas coisas que a gente gosta, né? Refrigerante, às vezes o que pode, o chocolate, eu amo chocolate, bolo e tudo mais. A gente pode comer, tá, João? Só que em uma quantidade menor. E sempre que a gente comer, fazer a escovação correta. Vamos lá? Eu tenho uma pergunta, doutora. Antes de a gente responder, isso, pode voltar aí, volta aí, por favor. Escovação adequada. Como é a escovação adequada? Ótimo. De que forma? Eu mesmo costumo sempre escovar, passa assim, assim, ao refecedor que seria assim também. Certo. Então, é, com esses movimentos circulares aqui na frente, eu escovo dessa forma. Pronto. Então, vamos aprender agora como a gente pode fazer a escovação correta dos nossos dentes. A escova, né? Primeiro, vamos olhar para a frente, temos quatro voltas, então vamos para a volta. A escova deve estar leve, bem inclinada. E fazer movimentos circulares ao redor dos dentes, certo? Sem esquecer a parte, tais que é a parte lingual. E também, vamos para aqui, está nos dentes posteriores, que a gente dá mastigação e a gente pode fazer movimentos de vai e volta, certo? Aqui nos dentes superiores também, o movimento de vai e volta e, como eu falei, nos dentes superiores e inferiores na parte lingual, né? A partir da língua norte, não pode esquecer. É importante escovar a lingua? Então, a língua fica com muita placa, né? Fica aquela língua branca, que a gente não respira, aquele resto de alimentos e aí causa o malato. Eu tenho outra pergunta. Como os meus alunos são alunos adultos, alunos da EJA, da educação de adultos, de jovens e adultos, é importante o adulto escovar os dentes sempre? Ou a gente só cuida dos dentes quando está na fase de criança? É super importante cuidar dos dentes toda a vida. Desde o primeiro dentinho, quando você nasce, até o resto da vida. É possível, sim, nascer e correr com os seus dentes. Porque tem gente que acha que a gente já está com mais idade, já pode perder os dentes. Mas, como eu falei antes, cada dente tem a sua função, não é? Então, é muito importante que a gente mantenha a escovação correta e a gente tem um cuidado especial para os nossos dentes. Certo? Certo. E para quem usa a prótese, doutor? Eu tenho alunos, tenho conhecidos, tenho os vizinhos, que tem uma família que usa a prótese. Qual a importância? Eu vejo muito assim. Eu acredito que agora estão todos se pensando em casa, né? Aquele copinho que a gente deixa com água lá no cantinho. E quando a gente vai almoçar, ou andar, ou puxilar, tira a prótese, você coloca lá naquele copinho com água e deixa ela lá boiando por algum tempo. Isso é certo? É errado? É rico? É verdade? Certo. É uma ótima pergunta. Então, você está fazendo ótimas perguntas. Que são as dúvidas? Acredito que são as dúvidas de quem está em casa também. Os prótese. Como deve ser? Como deve ser? A esclavação deve ser a brisma. E deve sempre se retirar a prótese para fazer uma boa esclavação. E outra coisa. Nunca dormir com a prótese. Certo? E ir ao dentista sempre, frequentemente também, para que veja como é que está a saúde da boca. Porque, às vezes, a prótese, quando se usa por muito tempo, pode causar alguns problemas. E é preciso dar aquela passada no dentista também, para ver como está a saúde da boca. Certo? Ok. Vamos já falar. E em relação à pergunta que você fez, sobre se é certo, se não. Sobre o copinho. Sobre o copinho certo. É interessante que se coloque um copinho com uma colher de água sanitária, sabe? E pôr por isso. Aquela água sanitária que tem em casa, uma colher de água sanitária. E deixe ela no copinho com o resto de água. Para que, antes, quando estiver dormindo, certo? Isso é verdade. Pode deixar lá. E o outro dia de manhã, escove. E tem a higienização, né? Isso, porque essa é a higienização. Um pouco com água sanitária. Gente, coloca só o copinho, uma colher de água. Com o coelhinho e o resto de água. O copinho que você vai deixar reservado lá, que não vai usar mais, certo? Ok. O senhor vai dar isso? Vamos já com a continuidade. Vamos lá. Ah, nós temos uma foto aqui, de o creme dental, né? E vamos lá, saber qual a quantidade de pasta correta que a gente deve colocar na escova, né? Porque muitos pensam, eu vou colocar bastante creme dental, porque aí vai fazer a limpeza, certo? Vai fazer uma limpeza eficiente. Mas não, né? A quantidade de pasta não vai interferir na boa escovação, né? Não precisa colocar muita pasta para que haja uma escovação, uma escovação eficiente. Um pouco de pasta já é suficiente. E um pouco de pasta junto àqueles movimentos que eu já tinha falado. Movimentos circulares, movimentos de vai e vem, escovando a língua, e aí, tudo certo. O tacão, pode fazer. Em falar de pasta, né? Então assim, nós não podemos citar as marcas, mas qual a pasta correta que deve-se usar? Será que todas, doutora? Ou existe uma específica que é a melhor de todas, só aquela solução do nosso problema, só aquela deixa branca, só aquela vai tirar as cáries, ou qualquer tipo de pasta resolve o problema? Sério, temos muitas pastas no mercado, temos muitas propagandas, na verdade, mas o que eu quero é deixar bem claro para vocês. Você pode usar qualquer pasta, desde que tenha a quantidade correta de flúor, porque nós precisamos do uso do flúor, fazer uso do flúor, a ingestão do flúor, certo? Então, qualquer pasta que você fizer, se você usar, se você estiver em casa, e tem a quantidade certa de flúor, você pode usar. Ótimo, bom saber. Outra coisa também, sobre o uso do fio dental, que muita gente esquece, sobre o uso do fio dental, é muito importante, previne muitas doenças, certo? O fio dental é um ótimo aliado à saúde bucal. A gente não pode esquecer, porque já viu aquelas caras que ficam entre um dentro e outro, ela pode ser evitada, sim, com o uso do fio dental. E a prevenção é a palavra chave para nós aqui, a prevenção, prevenir para que não haja problemas mais sérios por tudo, certo? Outra pergunta, doutora, o que eu acho que todos, se estivessem na escola, naquela grande roda de conversa, de debate, eu acredito que essa pergunta sairia. O que é mais importante? O fio dental ou palito de dente? Ou os dois têm o mesmo significado? Não, não. Vamos deixar para lá esse palito de dente, está certo? Porque ele pode infeccionar, pode quebrar, pode levar micro-organismo, pode levar bactérias lá para dentro do dente, empurrar, e aí pode ser mais presencial, certo? Então, vamos trocar o palito de dente pelo fio dental. Agora, eu conheço pessoas que sempre depois do almoço adoram estar com aquele palitinho na boca, coxila, acorda, sonha, é solta com aquele palito. Mas, agora que nós já aprendemos, vamos espalhar essa informação, não é verdade? Vamos trocar o fio dental, vamos trocar o palito de dente pelo fio dental, ok? Eu já ia errar aqui, olha. Vamos lá. E a visita ao cirurgião dentista, eu coloquei a minha foto aqui para vocês, tá bom? A visita regular ao cirurgião dentista é muito importante, tá gente? É muito importante de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, ou quando necessário. Não deixar para ir para o dentista só quando tiver um dente doendo, ou quando tiver sentindo algum incômodo. Você e o dentista, como eu já falei antes, saúde começa pela boca. Vamos aprender, entender que saúde começa pela boca. Então, eu devo cuidar dos dentes, da boca, porque o dentista não cuida só de dentes, da boca, no geral, para que a saúde do nosso corpo esteja em dia também, ok? Ok. Doutora, há quem diga que o ponto X da pessoa é o sorriso. Quando a gente chega de longe assim, que vê, a gente vê logo, conhece logo aquela pessoa, já vê aquela pessoa, já se encanto, se enxamou pela primeira vista, é pelo sorriso. Isso. Não é isso? Muito bem. É o nosso cartão postal, né? É o nosso cartão postal. Com o nosso sorriso, a gente indica, né? Se a gente está feliz, como é que está o nosso estado, se a gente está feliz, se a gente está triste, né? E com o sorriso, a gente pode alegrar o que? Eu sei que o professor de vocês, ele ama sorrir. E eu sei que é por isso que vocês amam tanto a aula dele, né? Porque ele ama sorrir, né? E eu tenho certeza que ele gosta de cuidar dos dentes dele, porque nós estamos conversando aqui. O regulamento é o dentista, de como é que está direito, os dentes, sempre tem uma cárie aqui, uma cárie ali, né? Todo mundo sabe que eu já usei aparelho por muito tempo, né? Sempre gostei de cuidar dos dentes. É importante e é necessário. Vamos lá? Aí, vamos lá. Quais são as principais doenças que aparecem na buca? Quais são as principais doenças, né? Tem várias, uma infinidade de doenças, mas eu separei três que são muito frequentes. Quais são elas? A primeira, campeã de todos, a cárie. A cárie é uma doença, sim, a cárie é uma doença. Pode passar, né? vamos lá ver. Na cárie dentária. Aqui eu deixei uma boquinha de criança, mas do mesmo jeito acontece nos adultos, né? Que ela corre nos dentes, ó, começa bem pequenininho, vai crescendo se não cuidar, e chega até a polpa dos dentes, e aí, muitas vezes, causa bichaço, problema, né? Aparece secreção, e muito mais. E é, pra evitar isso, como é que a gente pode evitar, a desculpação correta, o que a gente pode evitar, a regular bem, ao dentista, né? E quando chega aqui, ó, na polpa, que essa é a polpa, o dentismo, de medicina, de polpa, quando chega na polpa, aí é quando a gente tem que fazer aquele tratamento que todo mundo já ouviu falar, inclui o estendelo, que é o tratamento de canal. Já escutou falar, né, Tom? E muita gente tem que ver, porque acha que dói, mas não dói. E, gente, se for nessa essa, a gente tem que fazer, não vamos perder os nossos dentes. Vamos lá? Doenças periodontais, eu separei duas aqui, então, cálidas e periodontais. Primeiro, a gengivite. Não sei se vocês já viram alguém que tem a gengiva vermelha e quando a psicóloga os dentes fica sangrando ou quando a corda com os dentes sangrando, a gengiva começa a ficar sangrando, né? Então, isso é gengivite. E a periodontine, né? Mas como é que elas são causadas? Elas são causadas pela placa bacteriana. E a placa bacteriana é um conjunto de bactérias que se colonizam ali na boca e ficam dentro do fundo da gengiva. E vai juntando ali, eu já queria, essa aqui, é, e vai juntando ali aquela placa bacteriana e vai calvando isso que eu já falei. Gente, a gengivite e periodontine. Aqui a gente tem o táctano, né? O táctano, muita gente já escutou falar em táctano, né? Que é quando a placa bacteriana, ela fica endurecida e fica na superfície dos dentes. Isso aqui já não tira mais em casa, não pode mais ter dor em casa e tem que ir para o dentista. E se não cuidar, né? Aí, aparecem outros problemas. A gente pode começar a ficar mole, né? E aí, a gente tem como evitar isso. Vamos lá? Mal hálito. Mal hálito, que a gente pode chamar de halitose, né? Que é um problema que muita gente tem, né? E é um problema um pouco desconfortável. Às vezes, a gente conhece uma pessoa que tem vergonha de comentar, de dizer, mas vamos, a gente está aqui para levar a informação. Como a gente pode evitar isso? A gente pode evitar isso escovando bem a língua, que é como a gente conversou lá no vídeo. A gente pode escovar bem a língua e vai evitar o mal hálito, certo? Por fim, eu deixei essa frase para vocês. Boca saudável, sorriso feliz. Gostaram? Então, se a gente tem a boca, mantém a boca saudável, a gente vai ter, com certeza, um sorriso feliz, para espalhar para todo mundo. Não é isso? Isso, sim. Então, hoje a gente aprendeu um pouquinho, na nossa aula, sobre como cuidar da boca. Recebemos a visita da nossa dentista, Isadora Fernanda, cirurgia dentista. Desde já, eu agradeço todos os nossos, em nome de todos os nossos alunos da educação de jovens e adultos, da nossa coordenadora, Ana Lúcia, e da secretária de Educação, Dona Cristina Jordão. Agradeço pelo seu conhecimento repassado, né? Vamos cuidar dos nossos dentes. Ok? Um abraço para todos e até a nossa próxima aula. Eu que agradeço. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.